Questão 127. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etano de ol, conforme o esquema de reação e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Está aqui o polímero PET. Perceba que nós temos a função C com dupla oxigênio entre átomos de carbono, que é um éster. Então, podemos classificar esse polímero como ser um poliéster. Ele reage com 2 mols de A sob altas temperaturas de pressão, gerando aqui o tereftalato de metila e o etano de ol, que é esse de álcool, duas hidroxilas penduradas em carbonos saturados. Nós temos um de álcool. O composto A, pergunta Enem, representado no esquema de reação, é O. Bom, antes de a gente matar o exercício, a gente já pode lembrar sobre o processo de transesterificação que ele cita aqui. Uma transesterificação ocorre pela reação de um éster, vou chamar aqui de éster 1, juntamente com um álcool, então, o álcool, vou chamar de álcool 1 também. Geralmente, essa reação é catalisada em meio ácido e gera um equilíbrio químico. Também podemos fazer a catálise básica, mas seria uma reação aqui direta, não uma reação reversível. Consequentemente, isso vai formar como produto um éster 2, mais um álcool, que é chamado de álcool 2. Então, perceba que nós temos na reação de transesterificação a transformação de um éster em um segundo éster e um álcool em um segundo álcool. Esse processo também é conhecido como alcoólise, uma vez que há um processo de quebra através da molécula de um álcool, transesterificação ou alcoólise. Bom, nesse caso, então, trouxe aqui a molécula do PET para a gente observar. Perceba que ele vai, essa estrutura aqui do benzeno, junta com esse carbono, esse carbono está aqui, ele vai formar uma secundupla oxigênio, que é justamente essa parte que ele está demonstrando, essa parte que nós temos aqui. E no lugar, perceba que ele está colocando um grupo CH₃, que é um grupo metil. Então, a reação vai produzir aqui o composto, vou colocar aqui o benzeno, nós temos uma secundupla O, que é essa daqui, oxigênio, para baixo exatamente a mesma coisa, secundupla O, oxigênio. E no lugar ali do oxigênio vai entrar um grupo CH₃. Então, nós temos CH₃ aqui em cima e embaixo. E o resto da nossa molécula, perceba que nós temos esse átomo de oxigênio, então, tem um oxigênio aqui, um carbono, vou puxar esse carbono para cá, e um segundo carbono. Então, nós temos esse carbono e esse segundo carbono, que é justamente essa molécula que ele vai formar. Então, o que está faltando aqui? Uma hidroxila e aqui um átomo de hidrogênio. Então, perceba, o que aconteceu foi a reação deste composto, do PET, juntamente com outro composto que tinha um CH₃ e um grupo OH, que entrou justamente no lugar aqui, esse CH₃ juntamente com um OH. Sendo assim, o composto que reagiu com o PET é o metanol, CH₃OH. O carbono entrou aqui no meio do oxigênio, ou entre o oxigênio, e o grupo OH entrou nessa posição formando o álcool. Então, a alternativa letra B, o metanol, o álcool metílico. É isso aí, até mais!